Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV, começando uma nova semana aí, a luta continua contra esse coronavírus que não nos deixa em paz, mas se Deus quiser a gente continua botando fé que tudo vai dar certo, né? Vamos começar atualizando já os números da situação no nosso país, também aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, que Ceará vai ser o primeiro estado que vai ter o pico da doença, tá? E depois São Paulo e Rio de Janeiro vai mais ou menos nessa ordem, mas Fortaleza no Ceará vai ser o primeiro pico da doença, vai ser lá, segundo as últimas informações. Olha, as secretarias estaduais de saúde contabilizam 11.518 infectados em todos os estados do Brasil e um total de 506 mortos. Pernambuco confirma a morte de um rapaz de 15 anos, o mais jovem até agora. As secretarias divulgaram esses números hoje a partir da uma e meia da tarde e alguns dados também sobre as mortes no Covid do Brasil. São Paulo é a cidade com mais casos, com 3.612, além de São Paulo, Rio de Janeiro, com 1.080, aliás, 1.068 casos e Fortaleza, com 744 casos, aparecem na frente como cidades com mais registros da doença. Acre e Tocantins são os dois únicos estados do Brasil onde não há registro de mortes. O mais jovem, como a gente disse, a morrer foi esse rapaz de 15 anos em São Lourenço da Mata, lá em Pernambuco, no último dia 27 de março. O mais idoso a morrer foi um homem de 96 anos no Rio das Ostras, Rio de Janeiro, no dia 25 de março. E o estado do Ceará confirmou nesta manhã que 34 municípios do estado têm casos confirmados da doença e o número de infectados chegou a 976. A situação por lá também é bastante complicada. Aqui em São Paulo, já ao meio-dia e meia, o governador João Dória disse e comunicou oficialmente a esticada da nossa quarentena até o dia 22 de abril. Ou seja, mais 15 dias aí pela frente de quarentena, em função que São Paulo aparece no mapa, num processo de aceleração da curva. A gente não estava nessa situação, mas começou a chegar, porque abril, onde está previsto o pico da doença, por aqui deve acontecer na terceira semana do mês, por volta do dia 20 de abril, o prazo era 6 a 20, né? Está se projetando para 20 de abril, então fica em casa. Quem puder, fica em casa. É a nossa saída importantíssima nesse caso, pelo menos nesse momento em que a situação fica tão aguda, né? E outra coisa, o estádio do Pacaembu, onde tem o hospital de campanha, começa a receber hoje pacientes aí, para os seus 200 leitos, já começa a entrar em funcionamento. São os primeiros pacientes com a Covid-19 que começam a chegar a esse hospital aqui no Pacaembu, tá? E outra coisa importante da gente deixar registrado aqui, eu até já falei, o Ceará deve ser o primeiro estado a atingir o pico de infecção por coronavírus, alertam os pesquisadores. A projeção indica que nesse início de abril, já começa antes mesmo, o estado deve registrar 3 mil casos de infecção e alcançar o segundo lugar em números de pacientes com a Covid-19. O pico deve ocorrer no dia 25 deste mês de abril. Agora, também tem muita luz pintando nesse túnel, gente. Não sei se é no meio, se é no fim, mas são coisas muito importantes que estão acontecendo e que nos levam aí a acreditar numa coisa que o doutor Roberto Calil, do Hospital Sírio-Libanês, inclusive infectado com coronavírus, né? Tá internado até agora, mas tá trabalhando, trabalha de máscara, mas tá lá. Ele tá dizendo que ele tem certeza que o nosso país vai sair muito melhor do que os países da Europa nessa situação. De uma maneira ou de outra, nós tivemos um tempo a mais aí pra nos preparar pra esse tipo de coisa. E conseguimos, né, que o vírus agisse um pouco mais lentamente, não o tanto que se precisaria, mas a gente teve o início de achatamento da curva, sim. É que agora a situação se complica, ainda mais depois que a gente não recebeu as máscaras e os respiradores que precisaríamos, porque os Estados Unidos ficaram com ele. Isso é que deixa um clima mais tenso nessa aproximação do pico da doença aqui em São Paulo. Em São Paulo só não, né? No nosso Brasil inteiro. Mas olha, um teste, tá em teste um remédio antiparasita que mata o coronavírus em 48 horas, gente. Esse remédio tem nome, tem sobrenome, existe, tá à disposição, mas é claro que não pode ser usado por ninguém sem autorização médica, mesmo porque o teste em humanos ainda não começou, tá? É um antiparasita, ele é usado pra verminose, até pra pulga e pra piolho, pra vocês terem uma ideia do que é esse remédio. Estudo da Monash University descobriu eficiência de antiparasita em laboratório. Ainda faltam estudos e testes em seres humanos pra concluir aí essa eficácia. Esse estudo, ele tá sendo feito na Austrália e ele observou que esse remédio contra vermes, usado geralmente pra isso mesmo, foi capaz de inibir o crescimento do novo coronavírus, né? E controlando o micro-organismo em 48 horas. E diz que após a aplicação, pelo menos nesses testes que eles estão fazendo, em 24 horas você já começa a sentir os efeitos, já dá uma tremenda de uma melhora. Em 48 horas você não tem mais os efeitos da doença, não tem mais os sintomas da doença. Quer dizer, até o momento é a maior notícia em relação a esse tipo de coisa. Aquela que resolveria de uma forma muito mais rápida. E os casos que não resolvessem também não precisariam de UTI, passariam do grave ou até do crítico pro estágio leve e aí você pode tratar em casa. Ou seja, além de livrar as pessoas muito rápido da Covid-19, os casos críticos passariam a leves, as pessoas iriam pra casa e descongestionariam aí os hospitais. Os países europeus estão vendo o achatamento dos casos e pensando já na abertura da economia. Itália há 20 dias sem acréscimo de casos, a Espanha no seu quarto dia, na Austrália já estão pensando em abrir novamente o comércio. Na Bélgica está tudo sob controle e essas notícias são boas demais. Eles já passaram aí pela pior fase e agora lentamente começa a situação a dar aquela luz de que as coisas vão voltar à normalidade. Até no Irã, que estava numa epidemia gravíssima, já diz que está em queda progressiva e lenta da propagação do coronavírus por lá. Isso é maravilhoso. Indica o quê? Achatamento da curva, tá? E ao menos 41 vacinas contra coronavírus estão sendo desenvolvidas. Estados Unidos e China já começaram testes em humano. E só para encerrar, aqui em São Paulo, o Hospital Sírio-Libanês vai testar uma outra substância também já muito conhecida, heparina, que é um anticoagulante e que pode ajudar demais na recuperação de pacientes em estado grave ou crítico, tá certo? Mas agora vamos para umas dicas muito legais de como se proteger do corona, não é? Com a Thaísa Pelosi. Vamos lá, Thaísa. Oi, Sônia. Oi, gente. Boa tarde. Eu estou falando diretamente da minha casa, porque vocês sabem que toda a nossa equipe externa está se resguardando, está fazendo a sua parte em ficar em casa por conta da pandemia do Covid-19. E hoje eu tenho um assunto muito legal para tratar com vocês, uma conversa interessantíssima que eu tive com o Dr. Bactéria. E eu queria muito que vocês acompanhassem, porque ele vai falar muitas coisas legais sobre o álcool em gel. O que é o álcool em gel? Ele tem 77 graus GL ou 70 NPM. Então ele mata vírus bactérias, né? Matou. Então ele elimina partícula, ele inativa partícula, que é a palavra certa, que eu falei que o vírus não vive. Então você não pode matar uma coisa que não é viva. Então você inativa partícula e mata as bactérias. Então ele faz isso. Por que ele não resseca a mão? Se você usar álcool líquido 77 GL, ele vai matar também. Só que na hora que você vai fazer, faz assim com a mão. Vai ficar tudo ressecado, um monte de fissura. Isso daqui serve para quê? Olha, eles vão levar tudo. Esse já dá uma estranheza, assim. Você perde toda a maciez da mão e essas fissuras vão crescer bactérias. Mais um canal para elas proliferarem. Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma farmácia de manipulação. Farmácia de manipulação. Você não é químico. Você vai para a farmácia de manipulação e fala assim, eu quero um álcool 77 graus GL, adicionado de 0,5, quer dizer, 0,5% de glicerina. Certo. Qual é a função da glicerina? Você não viu o sabonete com glicerina? Uhum. Já viu? Não é que é a função da glicerina? Amaciar a mão. Emoliência. Então você vai ter a ação de matar bactérias que tem o álcool, mais a ação de emoliência. Sua mão mata as bactérias e não acaba com a sua mão. E também vai dar a textura do gelzinho, né? Exatamente. Porque o líquido vai... E você tem uma ideia, há mais de 30 anos eu usava isso daqui no laboratório, porque não tinha 30 anos até o dia com o gel. E eu me sei com bactérias no laboratório, a gente mesmo fabricava, porque eu tinha uma coma de se fazer o álcool 77, pegava 0%, colocava de glicerina, fabricava, botava num desses prezinhos, todo mundo aqui lá no laboratório, tchau, 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 usava, passava tudo. Nunca ninguém ressecou a mão, estragou a mão, não tem nada. Não, isso é uma bênção, porque hoje em dia a gente não encontra álcool em gel em nenhum lugar, nem farmácia, nem mercado. E quando encontra, é o que o senhor falou, tá o preço lá em cima. Isso vai ser. Então vamos até pedir para nossas queridas farmácias de manipulação. Sim, gente. Sejam patriotas, tá? Gente, vamos ganhar o dobro, mas podem ganhar o dobro. Não precisa ganhar 10 vezes mais. Exatamente. Até porque eu acho que, a gente estava falando isso antes, esse vírus, tudo isso que está acontecendo, eu acho que também é para a gente entender que todos somos um, que a gente tem que se ajudar, não é? Será que todo mundo entende isso? Eu acho que não, e é por isso que a gente está aqui para falar para vocês, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos ajudar o outro, né? Vamos ajudar o outro. Gostou, Sônia? Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tá aí, dica da Thaisa Pelosi com o Dr. Bactéria. Muito legais, né? Olha aqui, tem uma notícia muito boa também, o Elton John doou um milhão de dólares para os portadores de HIV durante a pandemia de coronavírus. Então, é mais uma celebridade ajudando a beça. Olha aqui, vamos fazer a nossa primeira página, daqui a pouquinho a nossa roda da fofoca. Hoje é volta do Tiago Rocha aqui conosco, depois de uma folga. E nós vamos estar discutindo todos os assuntos do final de semana e mais os de hoje. Boa tarde, grupo. Boa tarde. Você que está de ressaca até agora, por conta da live. Me segue lá, arroba Vladimir Alves no Instagram, arroba Vladimir Alves no Instagram e obuchicho.com.br. Essa live aí ajudou muita gente. Por outro lado, prejudicou a vida de muitas pessoas. Por quê? E tem um casal aí famoso que corre o risco de separar. Porque eles viveram momentos assim inusitados depois que assistiram a live da dupla Jorge e Matheus. O que aconteceu? Começaram a tomar uma, tomaram duas, tomaram três. Ele e ela? Ele principalmente. Ele principalmente. O rapaz principalmente. Se não vai dois para a geladeira, tá? Eu acho que ela não deve ter bebido porque ela teve que socorrer o rapaz. Eu sei que ele ficou ruim, ele sujou a casa toda. Que horror. Ficou a bebida para aquele inferno. É, eu fiquei sabendo. E o que aconteceu? Ele foi flagrado dormindo ao lado do vaso sanitário. Olha. Dormiu no banheiro. O rapaz foi lá, pá, caiu. Dormiu no banheiro, tiraram foto. Depois ele foi para a cama. Acabou com o jogo de cama dela também. Eu vou ter que fazer uma live para juntar jogo de cama para ela. Ela falou que não tem mais. Ela falou assim, olha, você não consegue limpar nem as coisas que eu faço. Mas acho que desse jeito a gente não vai conseguir casar. Agora, quem bebe, a outra que tem que ficar limpando. É, que horror. E aí, pé de jogo de... Ah, eu esperava passar. Eu esperava a pessoa ficar boa. Olha lá. Olha que coisa, gente. O Zor foi amparado por Mayara durante a bebedeira. Ele falou que ele assistiu essa live e ele começou a beber, 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 beber. Ficou mal, dormiu no banheiro. Depois foi para a cama, sujou todo o lençol, vomitou o lençol todo, vomitou na casa inteira. Para, que nojo, chefe. Olha lá. Não, ele falou que ele não consegue nem... Se for desse jeito, ele não vai sobreviver nem a live da Marília Mendonça. Não, tem produto de limpeza lá em cima. Olha lá, gente. Mas eles estão tão biscoiteiros, não estão sem necessidade. Eu esperaria melhorar, ficar bem, acordar no outro dia. Pega um pano de chão, meu amor, e um bom rodo. Vai limpar toda a sujeira que você fez. Eu esperaria. De cueca. Olha aqui. É mais fácil colocar ele para fora. É. Olha lá, de cueca do lado da bacia. Que isso. Muito deprimente essas coisas. Muito trash, viu? Mas esse vídeo aí tem áudio. Vamos lá. Gente, os efeitos da live do Jorge Matheus. Aí, ó. Adivinha o que aconteceu? Presente que ele deixou na minha cama. Não tem nada na cama, não. Ah, vomitou tudo, gente. Obrigada, Jorge Matheus, pela live. Ela parece também meia... É a falta de senso também de a namorada pegar e gravar o cara nessa situação e postar. E expor aquela foto. Eu não sei quem pode ter feito também. É para ninguém querer mais. É, é para ninguém querer mais, né? Para tirar de circulação. O Tiago está levantando o lance de que é um casal biscoiteiro. Isso nem se discute. Mas olha só se realmente não aconteceu tudo isso. A maneira de armar uma situação para também conseguir os likes e as curtidas, essa coisa toda, é extremamente negativa, gente. Que nojinho, pelo amor de Deus. É assim que se mostra um ídolo da música sertaneja nessa situação. É naquela situação que estava na cama. É falando que ele vomitou o quarto todo, a cama e não sei o quê. Porque, ah, pelo amor de Deus, o pessoal vai olhar para ele e vai lembrar só disso. Não acho que seja uma coisa saudável para a imagem de nenhum profissional. Aliás, de nenhum ser humano, pessoalmente. Se ele não posou para esse tipo de coisa, ele também devia não querer mais namorar com ela. Pelo amor de Deus, né? Porque assim, tem coisas que te agregam, tem coisas que não agregam. Exatamente. O teu público quer saber da tua intimidade, mas ninguém quer saber se você está caído bêbado, cachaçado, que não consegue nem chegar na tua cama para dormir. E você não consegue tomar um banho. Porque assim, o Fernando não precisa disso. Não precisa disso. A Mayara não precisa disso. Não mesmo. Entendeu? Gente, todo mundo sabe que o Leonardo toma todas, certo? É isso. Você nunca viu o Leonardo numa situação dessa, mas nunca. O fígado dele é forte. Porque ele se preserva. O fígado dele é bom. O fígado dele é bom. Ele não tem fígado bom, o Fernando. Ele não tem... Não aguenta, bebê? Deixa pra nós. Ah, gente. Não precisa. Por que que a internet... Isso é uma falta de... Ou eu, ou eu. De respeito por ele mesmo. Ou eu, ou algumas pessoas estão realmente... Eu não sei se eu já cheguei aos meus 46 anos e talvez eu esteja ficando um pouco mais retrógrado, mas... O que que é isso? Meu Deus do céu. Porque ele está concatenando. Por que que a internet, tudo ela acha lindo? Então assim, ela vê o negócio desse, todo mundo apla... E todo mundo achou lindo? Acha maravilhoso. Eu acho. Eu tô fora. Eu achei horrendo. Não, eu sei, mas a repercussão, vocês sentiram como se fosse positiva? As pessoas gostam, dão risada, sabe? Ver isso, pra mim, é a banalização, sabe? Assim, quando você vê uma pessoa ali jogada, ali perto, aonde você joga todo o estrume. Sim, sim. Né? Tipo, e aí você fica lá... Gente, é no mínimo sem... Eu achei deprimente. É constrangedor. É constrangedor. Falta de respeito até com o próprio público. Eu queria aparecer sem necessidade, onde não dá pra aparecer, porque a gente respeita... Não dá pra aparecer da pior maneira, tá louco. É, a gente respeita o Fernando, o Fernando é um dos grandes, além de cantar, essa coisa toda que todo mundo conhece, mas como produtor musical, ele é um craque. Agora o cara pegar toda a carreira dele, por causa de meia dúzia de like, fazer esse tipo de coisa, muito obrigado, esse tipo de mídia não me agrada. Exatamente. E olha que é conteúdo pra gente, teoricamente, né? Sim, mas assim, não é agradável, né, gente? Não é agradável. Agora, precisa saber quem fez essa foto, se ele sabia que ia ser postada. o vídeo, se ele tava mesmo dormindo ou não, mas é tudo uma coisa que é negativa. Então, aí, ó. Ó, fala, diretor, o que que foi? Tem biscoito, foi ela que fez e ele que postou. Ah, ah, ah. Hashtag biscoito, bebê. Mas o casal se merece, o casal se merece. Olha lá. Desse jeito, eu não chego na live da Marília Mendonça, Mayara. E o Fernando dizendo isso. Que legal, Fernando, que legal. O que tem de live, já tem uma agenda de live aí. É, vai perder o fígado. Programada, né? Não vai aguentar. Que horror. Geladeira. Geladeira. Os dois? Os dois. Claro. Tá fazendo biscoito, né? Aí ele apagou a foto já, tarde demais. Falou que é um teste de casamento. Tarde demais, né? Imagina, em um segundo, dois já pintaram, não precisa de mais nada. Postou, dançou. Coisa feia. Não tem mais jeito, realmente, viu? Acho que não vai acabar, não. Bom, geladeira, o que que não vai acabar? O casamento, porque aconteceu o que aconteceu, ainda estão juntos, né? Eu acho que eles se merecem. Tem que ficar junto, né? Tem que ferrar junto. Tá, ele. Deu? Geladeira, pronto. Vou colocar aqui. Olha aqui. Tá difícil? Aí vira a geladeira pra você, cara. Levanta. Pode levantar. Eles gostam de ver a carinha da geladeira. Mas sabe o que que é isso, gente? Porque a distância entre nós aqui aumentou ainda mais. Era de um metro, foi pra um metro e meio. Uma légua. Uma légua. Agora é uma légua entre cada um. Agora tá com dois metros e vinte a distância entre cada um de nós. Por isso que ele não alcançava nem a geladeira. Mais um pouco a Sônia ia chegar lá e falar, Tiago, vim fazer um recadinho com você. Pois é. Vocês estão quase indo fazer um recado comigo, né? E olha, vocês sabem que eu tava até vendo o Jornal Nacional, o William Bonner falando, olha, aqui todo mundo trabalha de máscara, estamos protegidos. E a gente já tá assim muito antes do Jornal Nacional. E mostramos. Porque lembra, eu tava aqui, eu mostro pra lá, né? Você botou numa live. E depois mostraram aqui também. Porque todo o nosso pessoal também aqui usa máscara, nós usamos, a gente só não usa no momento em que a gente tá no ar, evidentemente, né? E foi uma coisa que ele disse, ah, nós estamos protegidos. O William Bonner fez questão de falar ainda, agora eu não estou usando. Olha lá. Uma garota lá. Olha, essa imagem é agora? Agora, ele tá lá, ó. Ah, tá, é verdade. Tá pensando que fosse da sua live ainda. E assim, ele tá falando que depois, que antes de começar o Jornal Nacional, ele ainda tá com a máscara, tira, faz o jornal, ele e a Renata Vasconcelos, assim que termina, eles colocam novamente e que eles estão num ambiente super protegido. Provavelmente igual ao nosso aqui na nossa rede TV, com a desinfecção diária, que eu já disse pra vocês, que é aquele método que é aplicado em quartos de UTI. Então, mata tudo que tiver aí de vírus, de bactérias, de tudo. Então, o ambiente é protegido, mesmo assim, todo mundo com máscara. Bom, direto pro Rio de Janeiro, Alessandro Lobianco, lá do Carioca, boa tarde, a sua. Tem bomba pra gente, Lobianco? Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Olha, vocês estão falando aí de tapete vermelho e eu cheguei hoje pra falar de um tapete persa. É mesmo? O que que houve? E é uma confusão daquelas, a gente conseguiu detalhes exclusivos sobre a compra de um tapete persa que a Juliana Paz fez, mas acabou que essa compra saiu pela culatra. E deu uma confusão danada, gente. Sabe onde tá essa história agora? Essa confusão foi parar no último dia 7, na Embaixada do Irã em Brasília. Meu Deus! Pra ver em que pé que tá essa confusão. O que que acontece? A Juliana Paz comprou um tapete persa e no ato da compra, ela pediu também que esse tapete persa fosse tingido na cor azul turquesa, que ela queria colocar na sala dela. A gente até conseguiu essas imagens com exclusividade também. E o que que acontece? É um tapete caríssimo. Ela pagou cerca de 28 mil reais nesse tapete. Esse tapete é um tapete feito numa cidade chamada Kurman. E é o nome desse tapete. Kurman é o nome de uma cidade que fica a 800 quilômetros da capital do Irã, de Teherã. E é ali uma área muito cultural, onde esses tapetes persas são feitos. O da Juliana foi feito até ter sido à mão há 80 anos. Então, tem toda uma coisa que justificaria esse preço. É uma obra de arte, né? Seria uma obra de arte, né? Mas, quando a Juliana recebeu o tapete em casa, gente, aí começou a confusão. Por quê? Além do tapete chegar atrasado, ele precisou ser cortado. Ele precisou ser feito sob medida pra sala dela. Que era um tapete muito maior que a sala. Então, eles foram cortando e entregaram com as bordas, todas tortas, todo manchado de tingimento. O tapete estava todo manchado. Estava cheio de falha no tapete. E o que acontece? Estava horrível. A olho nu, a gente consegue ver que, bom, esse tapete persa não pode valer. Esse aqui foi, né? E a Juliana ficou indignada. Ela tentou a troca desse tapete, só que ela queria nessa cor, azul turquesa. Então, começaram a fazer várias provas com outros tapetes. Mas ela reclamava que, ao longo de vários meses, eles entregavam sempre tapetes com cores diversas, menos a azul turquesa que ela queria. Até que ela chegou à conclusão que a empresa não estava sendo capaz de produzir o que eles prometeram para entregar para o cliente. Não, eles não sabem fazer esse tingimento. Eles não vão entregar o que eu quero. E eu quero destrato. Eu quero dinheiro de volta. E aí que começou a confusão. A partir do momento que ela sinalizou que ela queria 28 mil reais do tapete dela de volta. e queria devolver esse tapete, por sinal, verdade seja dita, o tapete está horroroso mesmo. Está horrível. Está horrível. E você vai rir, Sônia, com a justificativa da loja falando desse tapete que a gente está vendo. O quê? Primeiro, a loja passou a ignorar a Juliana Paz. Não responderam mais e-mails, não atenderam mais telefone, não responderam mais um zap. Ela diz que foi, a partir do momento que falou, quero devolver e quero o destrato desse negócio, ignoraram. Ela virou um zé ninguém falando com a empresa. Então, ela diz que, a partir desse momento, ela ficou alguns meses tentando contato, vivendo uma situação de desamparo por parte da loja, uma angústia muito grande, e que isso foi desencadeando um estresse emocional muito grande nela, porque essa tentativa durou meses, meses. E aí, o que ela fez? Ela entrou na justiça pedindo os R$ 28 mil do tapete de volta, mais R$ 10 mil de indenização, então, um total de R$ 40 mil. É uma loja aqui de Ipanema, que fez essa venda para ela aqui no Rio. Mas agora, a justificativa da loja, gente, eu quero saber o que vocês vão achar. A loja diz o seguinte, a Juliana pede uma indenização, danos morais e materiais. A loja simplesmente encaminhou um comunicado para o juiz, falando, nessas palavras, gente, que a Juliana Paz está muito sensível, começa a ser, está muito sensível, que não houve qualquer perícia no tapete para saber se realmente o tapete está acabado da maneira que ela diz estar. E que, olha que absurdo, eles alegam que compradores de tapetes persas possuem um desconhecimento técnico muito grande e que eles, quando vão comprar um tapete persa, eles se apegam muito que tenha que ser um tapete muito belo e um tapete muito perfeito e deixam de analisar e dar valor ao verdadeiro DNA do tapete persa. E que esse DNA foi entregue à Juliana Paz. E aí o que acontece? A Juliana Paz, veio mais engraçada agora, ela alegou que para chegar nessa tintura certinha, nesse azul, foi recortada uma amostra do tapete e aí eles tingiam só aquele recortezinho e mostravam para ela. Olha, está aprovado, essa é a cor que eu quero. Mas eles falaram que como não estavam conseguindo chegar na cor que ela, muito sensível, queria, eles precisaram fazer, é um absurdo, eles precisaram fazer uma raspagem no tapete para tentar chegar na cor certinha. Aí é destruído. E aí que veio o mais engraçado. Eles falam que essa raspagem, fizeram as cores interagirem entre si mais com o tecido e que resultou, esse tapete que a gente está vendo, numa textura única, entregue à Juliana. E eles falam o quê? Que isso não é mancha, essa mancha esbranquiçada que a Juliana aponta que é mancha, isso na verdade não é mancha. Isso no linguajar deles é uma mescla de corantes que proporcionou um visual proposado e desuniforme. Nossa, eles deviam ir presos. Desuniforme. E eles alegam para o juiz, isso é uma técnica desuniforme. Mancha? Jamais. Jamais. Enfim, quando a Juliana Paz leu que ela estaria muito sensível a isso, ela ficou revoltadíssima, indignada, falou para o juiz numa réplica que isso é um produto de péssima qualidade, entendeu? Que quem está desorientado são eles, que ela quer o dinheiro de volta, que é indenização e que isso só resulta numa imperfeição da loja. Resumindo, a loja pediu um perito, o juiz aceitou. O perito falou que não é capaz de analisar uma obra de arte persa, digamos assim, que isso não é característico do Brasil. A Juliana Paz falou então que mande agora um ofício para a Embaixada do Irã aqui no Brasil, que está localizada em Brasília, e para a Embaixada do Irã arrumar um especialista em tapete persa para saber como é que essa história vai terminar. A justiça, no dia 7 de março agora, recente, aceitou, encaminhou um ofício para a Embaixada do Irã, que a Embaixada do Irã já recebeu, e agora um perito em tapetes persa, ele vai analisar para saber se a Juliana recebeu um produto fajuto ou se de fato a Juliana é uma pessoa sensível que não está sabendo analisar uma mescla de cores dando um resultado único ao tapete persa. Mas, gente, o que vocês acharam do tapete vendo as fotos? O tapete, a gente sabe que tapete persa, o valor dele aumenta quanto mais velhinho e desgastado ele tiver, principalmente aqueles que são estampados e bordados. Acho que eu tenho um persa lá em casa. Então, em casa eu estou parecendo um trapo. Quem quiser comprar, eu estou vendendo. Mas eu acho que eles deviam ser condenados só pelo atentado contra a nossa inteligência. Que papo vingarista é esse? Subestimou total, na verdade. O Flávio, 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 o Flávio. É muito diferente o desgaste de um tapete arrombado como esse. Mas eu acho que se você olhar daqui, olha. Quando ela mostrou, as crianças recortaram a borda. As crianças recortaram a borda. Eu ia falar disso. A borda, quando ela mostrou para o juiz e falou, nem é retinha essa borda. A empresa falou, olha, essas descontinuações, essas falhas, são justamente o que valoriza ainda mais o trabalho do tapete persa. Então, quer dizer, está uma discussão acalorada na justiça. Espera aí que eu estou valorizando o nosso. Está valorizando o nosso. Vou dar uma valorizada aqui. Entendeu? O seu, não, pelo amor de Deus. Se o bom é que tem furo, vou fazer um furo nesse. Sim, existe, existe essa história, mas eles estão usando para desculpar o indesculpável, meu irmão. O que é isso, né? E cada hora atinge. Aquilo ali, a tintura. O senhor, com todo respeito, pode ser maravilhoso, mas ninguém vai querer um tapete com a cratera desse jeito em casa. Não, isso não é parte do envelhecimento, isso é estragar o tapete. E se ela queria dessa cor e se a loja falou que era possível essa cor, a loja tem que cumprir. Se a loja falou, olha, não dá para... O tapete está todo remendado, furado. Está todo estragado, não está estragado. Entendeu? Olha só, Sônia Abrão, pelo amor de Deus. Não, está errado. Como chama isso? Está horrível, está horrível. Cândida, 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 ela mancha, não é possível. Arte. Bom, a gente lamenta por ela, mas é tão surreal que a gente dá risada. Manda direct para a Sônia que ela fala onde compra desse aqui, ó. É muito caro de pau. Ó, e está sob medida ali. Ó, que é sob medida, ó. Não, vai ser tudo bem, mas o dela está sob medida? Está sob medida. É, sob medida hoje. O tapete era maior do que a sua. A sua sala, e teve que recortar, né? A conclusão começou aí também. Revende para o Felipe, fala para ela que o Felipe tem interesse em ver os diários. O Felipe gosta, sabe? Ainda bem que ele, em casa, só tem passadeira, sabe? Passadeira, né? Tem você para escorregar. Ótimo. O que mais engraçado, eu gostei do tapete. Ah, Juliana. O que foi? Eu gostei do tapete. Vende por 15. Nossa, ela dá para você. Juliana, se você for se desfazer, comprar não, mas se for se desfazer, pode mandar. Você quer, né? Logo. Os donos da loja, eu vou mandar algo para eles. Seu taco vai ficar tudo azul. Bom. Se ela for dar o tapete para o Felipe, pede para ele cortar a metade e me encaminhar um pouquinho aqui para a minha casa, vai estar lindo. Fechado. Fechado. Redes sociais, Lobianco. Eu estou no Twitter, no arroba Alessandro LB e no Instagram Alessandro Lobianco. Obrigado, gente. Qualquer coisa é só chamar, tá bom? Tem bafão de Felipe Campos. Oba! Olha só, chegou 16h25. Mas antes você me segue aí, Felipe H. Campos é o meu Instagram e Felipe Campos, Felipe Campos Oficial, que é o meu canal no YouTube. Vem ele, sabe aí. Olha, Sônia Abrão, Carlinhos Maia e Lucas, há exatos quase 365 dias, que foi em maio do ano passado, o Carlinhos Maia e o Lucas casaram lá, a margens do São Francisco. A gente mostrou, né, o casamento. Foi lindo. Enfim, com toda aquela, muita gente rica, muita gente famosa, presentes, milionários, enfim, porém, uma polêmica pegou nessa história toda. O que foi? Qual foi? Qual foi? O Whindersson Nunes, que não foi. O Whindersson não foi, mas a esposa dele foi, né? A Luísa Souza? Foi, ela foi. Aí o que aconteceu? Olha só, a grande, a privou dessa história toda que eu vou contar pra vocês agora. Olha, que foram as alianças. O joalheiro dessas alianças, ele chama-se Conrado, ele é mineiro de Belo Horizonte, e aí o Diogo Oliveira, que é o arquiteto, apresentador do GNT, que inclusive vai estrear junto com o Otaviano Costa, o Xtreme Makeover. Ele é um dos arquitetos do projeto. Acontece o seguinte, ele foi convidado pra estar na festa, enfim, e ele falou assim, vou dar as alianças de presente. Pra vocês terem uma ideia, as alianças, cada aliança tem um diamante de um quilate. Meu Deus do céu. Um quilate é o valor, tem o diamante de cada aliança. Se fosse pra comprar as alianças, eles sairiam mais ou menos uns 100 mil reais, o par. O par. Pelo valor, porque ela é em ouro branco e também com um quilate de diamante. Tá. Acontece o seguinte, não, eu te ajudo a você divulgar, enfim, tal, qual é o melhor preço que você pode me fazer. Aí o Conrado, que é o joalheiro, pegou e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, como é pedra, eu não trabalho com a pedra, se fosse só o metal, eu não te cobraria absolutamente nada, você me divulgaria e tava tudo certo, mas a pedra eu vou ter que cobrar. Claríssimo. Cobrou 38 mil reais o par, ou seja, saiu de graça. Não, muito de graça. Olha, eu na pitinha, eu na pitinha. Gente, não, a gente tá falando de um quilate de diamante. Aí eu sei, né, mas é uma... Eu só tô mordendo ultimamente. 38 mil reais saiu o par. Dessas alianças. Acontece que o Diogo Oliveira não pagou o joalheiro. Meu Deus. E aí o que acontece? Até hoje não pagou. Até hoje. Já vai fazer um ano já. Sim. O Diogo Oliveira, apresentador do GNP, que vai estrear o Extreme Makeover junto com Otaviano Costa. Acontece o seguinte, já foi feito um trato, ele descumpriu, aí foi feita uma carta do distrato e até agora ele não cumpriu o pagamento. Sim, sim. Aí entraram em contato comigo justamente pra me passar essa história, entrei em contato com o Conrado, Conrado confirmou, entrei em contato com o Diogo Oliveira e o Diogo Oliveira confirmou realmente que foi feito um trato e tal, enfim, mas que realmente ainda não foi paga. Mas o Carlinhos e o marido deviam devolver pro joalheiro. É isso que eu tô dizendo. Eu acho que agora o Conrado disse o seguinte, se não for pago, ele vai entrar com uma ação de apropriação em débita. Ou seja, você tá usando uma coisa que não foi paga, que é minha, ou vocês me pagam, ou vocês me devolvam. Meu Deus, que rolo. Então quer dizer, aí o casal... Independente de ação, eu acho que o certo aí era devolver. Devolve. Não foram eles que deram o cano. Eu acho muita sacanagem. Eles ganharam como presente, mas esse presente... De grego. Não foi pago, exatamente. Então devolve, né? Eu acho muita sacanagem você ir lá, usar de fazer cortesia com chapéu alheio, não paga, poxa, tem quase um ano, ai, olha, eu tô passando por um problema, posso pagar em 10 vezes? Mesmo aí de 3.800 reais? De 3.800. Mas tudo bem, é um valor alto, mas poxa, já que você quer presentear alguém com uma aliança de cada uma com um diamante de um quilate, no mínimo você tem que arcar com isso. Agora fazer cortesia com chapéu alheio não dá, né? E aí agora o Conrado disse o seguinte, ou vai pagar ou ele vai entrar com uma ação justamente pra pegar as alianças de volta, porque eu acho que o mínimo teria que acertar essa história, né? Eu também acho, né? E aliás, o Carlinhos também tem dinheiro pra isso, poderia pagar, né? Mas como foi um presente pra eles, devolveria. Eu acho chato, porque o casal não tem nada a ver com isso também, né? Não tem, pois é, eles não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Mas eu acho que agora é chegar pro Diogo também, Oliveira, Carlinhos, eu sei que tem esse monte de seguidor e falar, meu, você me dá um presente que você não me paga, você não paga o rapaz, você não gosta disso, né? Eu sei que você é super honesto. Não é justo ninguém ficar nesse prejuízo. Tá certo. Tá sabendo do que agora? Ei, Sônia Abrão, tô sabendo, aliás, coloquei lá no meu Instagram, no arroba Thiago Rocha BR, coloquei lá, é só manchete? É. Ah, então eu vou falar da manchete. Deu um trilê no Faustão ontem, tava gravado. Sim. Mas teve gente que parece que é a persona não grata na emissora. Tava gravado e foi cortado? Foi cortado. Na hora, ao invés da pessoa aparecer, apareceu o auditório batendo palma. Sério? Entendeu? Eu te conto já, Sônia Abrão. Tá bom, e daqui a pouco o Buchicho deixa a manchete. O Buchicho tem uma bomba envolvendo aí uma famosa que está brigando com um ex. Tem ameaça de morte, processo, a voz tá feia. Aí já não é mais briga, né? Bom, informação de Anselmo Góes, Casa Grande vem aí com um novo livro, primeiro contou toda a história dele da dependência química. Dessa vez, esse novo livro do Casa Grande vai falar sobre o encontro dele com Jesus Cristo, mas também o namoro com o Baby do Brasil. Aquele namoro que deu tanto que falar, ele vai contar tudinho no livro. Olha o quadrinho lá. Que foi o Felipe que falou. O quadrinho. E eu falei, o Felipe tá meia chupeta de falar que a Baby do Brasil tá namorando em Casa Grande. Ele foi o primeiro que viu os dois no aeroporto, lembra? É verdade. Eles estavam de mãos dadas, eu falei, nossa, eles estão namorando. E tava, foi fur mesmo do Felipe. O povo tá fazendo tatuagem de famosos. E mais uma decidiu homenagear o Silvio Santos. Ah, Maria, Julia. Olha, mas é tanta gente, eu nunca vi uma coisa dessa. De criança até adulto. E ele não gosta, tá? Não. Se você não sabe, não é, Vlad. Ele não gosta. Ele não gosta. Porcaria. Ah, ele falou de uma. Fala de todas. Ontem mesmo, no programa que passou, alguém tava com uma tatuagem e falou, tira essas porcarias daí. Ó, essa aí é a Lidiane, Sônia Abrão. Sim. Ela é de Calcai em Fortaleza. Demorou seis horas pra fazer essa tatuagem. Ela fez mesmo o posto do Silvio. O Silvio não viu essa tatuagem ainda. Ah, é hora que vê. O sonho dela é que visse. Uhum. Mas, se ele fala que é uma porcaria, prepare-se, Lidiane, porque ele vai falar que a Su também é uma porcaria. Mas a gente é só pra disfarçar o que ele gosta. Ele não gosta, né? Será que ele gosta, Sônia? Ah, sim. Eu acho que é sim, né? Se você tem uma tatuagem da Sônia Abrão, mande também. Se você tem escrito Sônia Abrão, tatuagem ou vai tatuar, manda que a gente quer mostrar também. Twitters, vamos lá, vamos conferir aí os recadinhos dos internautas. Vamos ver o que. A gente vai ler aí. Vlade, começa com você. Arroba a tarde é sua, né? O pessoal de casa pode participar. Exatamente. Olha lá. A Célia, a tarde é sua. Boa tarde, grupo. Boa tarde. Boa tarde, Célia. Adoro vocês. Concordo com a Soninha. A foto do Fernando foi desnecessária e deprimente. Obrigada, Célia. Beijos em todos, direto de Foz do Iguaçu. Ah, que lindo. Em isolamento. Hashtag em isolamento. Legal, Célia. Beijo, Célia. Vamos lá. Quem mais tá aí, Sônia Abrão? É você. Quem tá no grupo? Ah, Marisa Arge, a tarde é sua. Como é feita a seleção pra participar do BBB? Não é possível outro escândalo envolvendo participante. Ah, tá vendo? Beijos a todos. Marisa de Quaraí, no Rio Grande do Sul. Que válvore. É uma pergunta que se faz mesmo, pergunta que não quer calar, Mara. A roupa bonita. É isso, né? Bom, vamos lá. Sônia Abrão, Vladimir, Alessandro Lobianco, enfim, o programa tem sido a salvação nesses dias de quarentena. Ah, que bom. Obrigado mesmo, beijo a todos. É o Lucas. Lucas, beijão pra você todos. Só isso, né? Bom, tem mais? Tem mais um? Deixa eu ver. A Vânia. Vânia Vilar, em resposta, a tarde é sua. Boa tarde, grupo. Boa tarde. Boa tarde. Curto muito o trabalho de vocês. Legal, Vânia. Beijo grande. Aí fica com a gente, tá? Olha, falando em Boninho, ele avisa que o 12º Paredão tá acirrado, alternando quem sai. Mas estão livrando a cara do babu. Ah, o Bruno Galhaço interrompeu o confinamento, mas foi pra levar a Giovana Eubanco, que já tá grávida de sete meses ao pré-natal. Então, aí realmente é uma coisa que tem que rolar, né? Parcial do BBB, Marcela em primeiro lugar pra sair com 61,72%, Fly Slane 35,56% e o Babu 2,72% e Cat Dual. Será? Eu adoraria, torço por ele. Acho que vai. Mas a Manu já tá plantando a semente, ai, tô sentindo que é um sister brother que vem por aí, ou seja, um big brother só com mulheres na final. Essa é a ideia que ela já tá querendo vender pro povo, entendeu? É muito complicado. Olha aqui, após ser cancelada pela Record, a Adriane Galisteu foi defendida pelo Geraldo Luiz numa live, tá? Ele falou pra ela o seguinte, alguém vai enxergar o seu esforço. E a gente não tem dúvida disso, porque agora ela ficou sem o programa na Record, também não vai ter que cantar comigo, ela não tem como apresentar. Certo? É isso aí. Redes sociais. Arroba Vladmir Alves no Instagram, me segue lá. Tá certo, rapidinho você vai. Te espero. Arroba Thiago Rocha BR, mas conta é H. Thiago Rocha BR, tudo junto. Amanhã você vai ter que contar onde é que você andou, porque eu não aguento mais responder. Eu não vou responder mais. Fala mesmo. Amanhã ele conta, gente. Felipe Campos. Felipe H. Campos é o meu Insta e Felipe Campos Oficial, meu canal no YouTube. Beijo pra vocês. Valeu, pessoal. Meu Twitter e meu Instagram, arroba Sônia Abrão, tá? Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Amanhã, se Deus quiser a gente se ver com mais um A Tarde é Sua. Beijo. Tchau. Tchau.